Fala pessoal, chegando nessa quarta-feira aqui pra falar com vocês sobre o treinador colorado Mano Menezes. Uma grata surpresa pra grande parte da torcida que o considerava ultrapassado, que estava meio desconfiado com sua chegada e hoje faz um bom trabalho no Internacional. Obviamente, houve a eliminação para o Melgar, uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana, mas é vice-líder do Campeonato Brasileiro com todo o mérito, com um dos melhores ataques do país, com um dos times mais eficientes do país. E como vocês sabem, Mano Menezes renovou seu contrato com o Inter na última sexta-feira. Então o treinador colorado fica até o final de 2023. Porém, nesta quarta-feira o jornalista Jeremias Werneck trouxe uma informação muito importante e que diz muito sobre o que Mano Menezes pensa para o Inter daqui pra frente, pois o treinador colorado não recusou uma proposta, mas duas ótimas propostas pra renovar seu vínculo com o Internacional. E é sobre isso, então, que hoje eu vim falar com vocês sobre as propostas que Mano Menezes recusou para seguir no Inter e também o que ele pensa para o Inter na próxima temporada. Mas antes, dois convites rápidos para ti. O primeiro deles, como já é de praxe, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho que ajuda bastante no crescimento do canal. E o segundo é caso tu goste de apostar, gosta de colocar mais emoção ao assistir os jogos, seja de futebol, seja de vôlei, tênis, basquete, rugby, e esportes, enfim, o que tu curte. E se tu gosta de apostar, entra lá em kto.com e cria tua conta. E muito importante, na hora que tu for criar tua conta, tu coloca ali em código de bônus, cupom de bônus, o código LENON. O meu nome, como tá aqui no nome do canal, LENON. Com esse código, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Colocou R$ 100, tu ganha R$ 20, totalmente essa pra apostar. Colocou R$ 50, ganha R$ 10 e por aí vai. kto.com, usa o código LENON por lá. Mas vamos lá, vamos falar então sobre Mano Menezes. Como eu disse, chegou com certa desconfiança de parte da torcida colorada e eu me incluo nisso, quem acompanha o canal aqui diariamente sabe que eu tinha algumas oposições, algumas desconfianças em relação à contratação de Mano Menezes, mas fato é, Mano arrumou o Internacional. Repito, o Inter teve uma eliminação vexatória para o Melgar dentro do Beira Rio e eu não vou passar pano pra isso. Mas fato é, o Internacional está muito bem no campeonato brasileiro. e hoje, o torcedor mais otimista, se permite sonhar com o título do Brasileirão, novamente sonhar com o Tetra. Mas Mano Menezes renovou com o Inter por mais um ano, ou seja, o contrato dele, que era até o final de 2022, foi estendido até o final de 2023. E nessa quarta-feira, o colega Jeremias Werneck, de GZH, trouxe a informação de que Mano Menezes recusou duas ótimas propostas para seguir no Internacional. Primeiro, de uma seleção que não está na Copa do Mundo, mas afinal, é uma seleção. Então, Mano Menezes optou por não ir para seguir no Internacional. E a outra proposta é de um clube de fora do país, onde Mano Menezes ganharia o dobro do salário que ele recebe no Internacional hoje. Ou seja, duas propostas que mudariam a carreira, o momento atual da carreira de Mano Menezes, financeiramente também. Talvez até com mais estabilidade em algum clube do exterior. Porque a gente sabe como é o futebol brasileiro. Hoje, Mano Menezes está muito bem, mas daqui a pouquinho, com algumas vaciladas que possam ocorrer, treinador no Brasil baila muito rápido. Acaba sendo sempre o primeiro culpado, o primeiro a sair em momentos ruins. Mas Mano Menezes, então, recusou receber o dobro do que recebe no Inter hoje para renovar seu contrato com o Internacional. Mas, Lennon, por que ele fez isso? Mano Menezes veio para o Inter por dois motivos. Primeiro, buscar uma redenção. Buscar reerguer sua carreira. Retomar o caminho das vitórias. E ele viu no Internacional este lugar. Afinal, o Inter também vem buscando retomar o caminho dos títulos. Também vem buscando retomar o caminho das vitórias. O Internacional é um time que vinha investindo muito em treinadores estrangeiros, buscando uma solução mágica. Então, Mano Menezes viu no Inter o lugar certo conforme a sua ambição atual. A ambição do Inter é retomar o caminho dos títulos. E a ambição de Mano Menezes também, mostrar que ainda é um bom treinador, que ainda é um treinador vencedor. Então, Mano veio para cá buscar a redenção. E, diante disso, pretende ficar. Mano Menezes pretende ganhar títulos no Internacional. Mano Menezes vê um trabalho sendo bem feito e está muito animado para começar uma temporada completa no Inter. Ou seja, ano que vem, ter a pré-temporada, poder montar o elenco conforme ele queira. Lembrando, este elenco não foi Mano Menezes que montou. Então, esta ideia anima muito o Mano. Também há chance, muito grande neste momento, de jogar a Copa Libertadores da América em 2023. Esta é uma hipótese muito concreta neste momento, que anima, que estimula Mano Menezes a seguir no Internacional. E outro ponto importante é que Mano tem confiança no projeto apresentado pela Diretoria do Internacional para 2023. Então, todos estes pontos fizeram o Mano recusar uma proposta para ganhar o dobro do que ganha hoje no Internacional e também a proposta de uma seleção. E isso me serve muito. Como torcedor, agora não como jornalista, como torcedor colorado, é bom demais imitar e traz muita esperança ver um treinador que está tão dedicado ao Internacional, que faz tanta questão de estar no Inter e que está com tanto sangue no olho de mostrar que ainda pode ser multicampeão, que ainda pode ser aquele Mano Menezes que já foi até para a seleção brasileira. Então, eu gosto muito disso. Porque nós vimos nos últimos anos um Inter muito acomodado. Um elenco, uma base de elenco que nunca ganhou nada e acabou, infelizmente, se acomodando, chegando em decisão, a perna tremendo, as coisas não dando certo. Hoje nós tivemos uma reformulação no elenco e temos um treinador que faz questão de estar aqui. Não é um treinador que vai abandonar o Inter em meio a uma temporada. Não é um treinador que vai abandonar o Inter por uma proposta um pouco melhor. Afinal, teve oportunidade agora, não quis e decidiu renovar com o Internacional. Eu, como bom otimista que sou, acredito que coisas muito boas nos esperam ano que vem com o Mano Menezes e essa reformulação no elenco. E digo mais, como eu disse no vídeo passado, estou ainda muito esperançoso com o título brasileiro neste ano. Estou tomado por uma confiança que talvez eu não devesse estar. Mas acredito que vem coisa ainda muito boa para nós nessa temporada. Me lembra muito aquela arrancada de Abel Braga em 2020. Infelizmente, naquela ocasião, ficamos com o vice. Porém, agora eu tenho uma confiança muito grande. Me serve muito a postura de Mano Menezes. Me serve muito a postura dos jogadores novos que chegaram. Mas me diz aqui embaixo, comenta aí nos comentários o que tu está achando do trabalho de Mano Menezes. Tu aprovou a renovação de contrato dele? Comenta aí, vamos trocar aquela ideia. E não te esquece, kto.com, te cadastra lá, usa o código LENON e aproveita 20% de bônus no teu primeiro depósito. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau.